O glamour? É, o glamour. Qual foi o melhor momento que você viveu até hoje? Seja através do Willian ou seja pelo esporte mesmo. O momento mais bonito que você viveu até hoje com o futebol? O momento mais bonito que eu... Aquele dia que você fala, cara, isso aqui foi fantástico. Então, o mais bonito é... Corinthians, né? O Willian no Corinthians. Você sabe falar, até porque todos os torcedores que tem, e aí você tem um filho e ele entrar com a camisa 10, cara. Do time do teu coração? Puta, não esquece. Não tem. E ainda como estrela, né? Camisa 10. Voltando ovacionado, torcida. Então, isso aí não tem preço, cara.